O cardeal Roger Etchegueray ajudou na preparação das históricas viagens de João Paulo II a Cuba e a Sarajevo, mas diz que por ter seguido João Paulo II por todo o mundo, sabe de muitos exemplos que o Papa deixou simplesmente porque era aquilo que Deus queria que ele fosse, uma pessoa em harmonia com seu Criador. Em 1986, como presidente do Conselho de Justiça e Paz, o cardeal foi convocado pelo Papa João Paulo II a organizar o primeiro Dia Mundial de Oração das Religiões. O evento de Assis é um marco na história da humanidade. Até então, nunca havia acontecido uma reunião de líderes de todas ou pelo menos tantas religiões no mundo. O grande sinal desejado pelo Papa era que cada um pudesse rezar com sua própria oração. E não houve confusão entre eles. Cada um era aquilo que era. Um católico, católico. Um protestante, protestante. Um hindu, hindu. Mas todos juntos. E o Papa, que teve a ideia de convidar todos a Assis, não quis se colocar acima de ninguém. Em 2003, o Papa João Paulo II enviou o cardeal Etchegaray em missão ao Iraque de Saddam Hussein, em uma tentativa desesperada de evitar a Segunda Guerra do Golfo. Ele sofria ao ver homens que queriam matar uns aos outros. Penso na África, onde há tantas guerras étnicas e massacres. Irmãos que se matam. Penso na Ruanda, onde estive em pleno genocídio. E foi para mim um grande sofrimento. Eu sofri com o Papa. Dom Roger Etchegaray também organizou o grande jubileu do ano 2000, o ponto mais alto do pontificado de João Paulo II. Segundo o cardeal, o documento deixado pelo Papa após o jubileu há 10 anos, merece atenção especial nos dias de hoje. O texto diz o que a humanidade deve ser para corresponder à vontade de Deus, que criou o homem para ser feliz. E este é um conceito que tem sido esquecido. Hoje, todos nós parecemos um pouco tristes. Às vezes, temos motivo, tantas tragédias que afetam os continentes. Mas, apesar de tudo isso, o Papa nos ensina a superar tudo. Temos de voltar às suas primeiras palavras quando foi eleito. Não tenhais medo. Hoje temos medo de tudo e de todos. Mas o Papa nos exorta a não temermos, porque Cristo está conosco. O cristão que não tem medo de nada, nem mesmo a maior das tragédias, é porque acredita em Cristo. O Papa tinha uma fé extraordinária no Senhor. Eu o observava de perto e raramente via um homem que conseguisse se concentrar tanto para rezar. Se tenho que dar uma definição, diria que ele era um homem de oração, um homem de comunicação com Deus, que recorria a ele em cada situação e o escutava em tudo. E escutem, Deus, por tudo.